Olá, estamos de volta no Red Hat Fórum São Paulo. Agora eu estou aqui com o Anderson Agapito, que é gerente de infraestrutura e arquitetura da Elo. Acabou de apresentar um case reduzindo o time to market. Anderson, qual que você acha que é a principal vantagem de se ter uma infraestrutura gerenciada e automatizada? A principal vantagem de ter uma infraestrutura automatizada e totalmente gerenciada é a vantagem de entregar um produto ou uma aplicação muito mais rápida e muito mais eficiente. A automação traz uma série de benefícios para o negócio e a TI tem que ser eficaz e eficiente para a entrega de qualquer produto. A TI engessada quebra, ela não tem não só visibilidade, mas como flexibilidade para poder entregar um produto de maneira eficaz. Hoje eu tenho diversas áreas que demandam para a TI o lançamento de diversos produtos, seja ela uma API, seja ela um botnet, seja ela um hotsite. Então, entregar isso de maneira eficaz e reduzir o time de um tempo que você levava geralmente de 60 a 40, 45 dias para 2, 3 dias seguindo os mesmos processos, isso é um ganho muito grande com a infraestrutura automatizada. Para o cliente, sensacional. Sensacional. E você reduz todo o time que você tinha de execução humana de coisas, tarefas corriqueiras. Quando você tira essas tarefas corriqueiras e automatiza, você ganha muito mais tempo para gastar em coisas mais nobres, como a eficiência da própria infraestrutura e trabalhar com ferramentas que dê esse poder de gerenciamento para poder entregar de maneira mais eficiente. Anderson, muito obrigada. Bom dia para você. Obrigado. Obrigado.